E já estamos de volta, meu povo. Meu povo fala o seguinte, olha só como tá perigoso em Manacapuru. Gazzel, traz pra mim as imagens de um camarada que tirou, sabe o que, Gazzel? Na manhã, o cara foi ajeitar o telhado da sua casa. Uma afiação lá, só que ele não contava, Gazzel, que marginais estavam também tirando o dia para assaltar. Olha só o resultado. O cabra, ele não tá satisfeito com a demora dos bens que ele tá levando lá do cidadão que está trabalhando. Eu quero que destaque mais a imagem dele aqui. Eu quero que destaque a imagem só do vagabundo aqui batendo nele, diretor. For possível, até congela a imagem dele. Que o objetivo principal disso aqui é isso aqui. Aqui, aqui. Eu quero que o objetivo principal, né, da nossa veiculação é prender esse marginal. Gente, o cara tá lá na frente da casa dele. Ele acha que não, vou arrumar aqui porque aqui não estou seguro, né? Que hora mais ou menos isso, diretor? 9h55 da manhã. 9h55 da manhã. Dá pra te entender um assalto desse? Olha só, não tem viseira na frente. Você e meus amigos de Manacapuru. Eu tenho milhares de amigos em Manacapuru. Então, meus amigos, vocês que identificaram esse marginal, pelo amor de Deus, entre em contato com a polícia. Pode ligar até pra mim. A maioria do povo de Manacapuru tem meu telefone. Entre em contato comigo, mande mensagem pra mim, pra que o doutor, doutor, como é o nome Luiz, doutor delegado lá, doutor, doutor Rodrigo. É o titular lá da delegacia regional de Manacapuru. Doutor Rodrigo, bote atrás das grades, esse marginal. Veja só. Rapazinho, ele correu o risco, Luiz, de cair da escada com essas porradas que ele levou nas pernas. Veja só. Ele não tá satisfeito, não está satisfeito com a demora que o rapaz leva pra entregar a carteira dele. Olha só, olha só, meu amigo, isso é uma humilhação. Já não bastasse você estar sendo ali humilhado, levado ali teu telefone, tua carteira, tu não é agredido pela tua demora. Luiz, aí eu volto àquele velho ditado. Eu não preciso me defender? Eu não tenho que me defender? Fica por isso mesmo? Não, meu amigo, não pode ficar assim. Então, no mínimo, ele tem que ir pra trás das grades, Luiz. Minha gente, as coisas estão piorando, mas eu tenho certeza que o Papai do Céu vai olhar por nós e vai muita coisa mudar também nesse ano de 2020. E olha só, um homem morreu afogado nesse final de semana nas proximidades da Praia da Lua. Este é o segundo caso de afogamento na mesma região. Os bombeiros apontam a embriaguez como causa dessas duas mortes. Coloca na tela. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, próximo à Praia da Lua, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. A vítima foi identificada como Francisco Lopes, de 43 anos. O rosto da vítima já estava deformado. Segundo o corpo de bombeiros, a família informou que Francisco saiu de casa no sábado para uma festa, mas não retornou para casa no dia seguinte. Familiares ainda tentaram procurar ele, conversaram com amigos, mas ninguém sentiu falta da vítima. Esse é o segundo dia consecutivo de morte por afogamento na região. Segundo o corpo de bombeiros, as ocorrências de afogamento aumentam em períodos de festas com a ingestão de bebidas alcoólicas. Se vão para uma praia, para um sítio, para um lago, tem que ter uma tensão redobrada nessa situação, principalmente quem ingere bebida alcoólica. No ano passado, 92 afogamentos foram registrados em todo o estado. 60 pessoas morreram. Volta aqui comigo. Veja só, no início do programa nós falamos de ter fé, né? Daquela mulher que foi agredida. Pelo que, meu amigo? Pelo próprio marido. O Marcelo Macedo vai contar melhor com essa história para a gente. Põe aqui, Marcelo. Isso mesmo, a polícia militar recebeu uma denúncia através do 190 de que havia uma mulher sendo violentada pelo marido. Os policiais se delocaram até o bairro Colônia Ventura e chegando até a residência foi constatada a veracidade dos fatos. A mulher foi violentada com um terçado. O companheiro acabou fugindo, mas logo depois a polícia conseguiu prender. Agora ele segue à disposição da justiça. Eu volto com você ao... Valeu, Marcelo. Obrigado. Já foi preso? Vai ser preso? Meu amigo, isso é o de menos. Nós precisamos é saber se vai haver justiça. Se vai haver justiça. Se realmente ele vai pagar por esse crime. Por pouco aí ele não arrancou, decepou o braço da sua esposa, da sua companheira, né Luiz? Com certeza, Valdir. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Não é um caso isolado. Lá mesmo, em Interfé, tem o caso em que uma mulher foi vítima de um feminicídio. O camarada foi preso, mas foi solto 24 horas depois. E permanece dessa mesma forma. Então a gente vê a impunidade também nesse tipo de crime que vem acontecendo, não só aqui no interior do estado, em Manaus, em todo o país. Agora olha só, vamos de notícia boa, Valdir. Sabe por quê? Porque, meu amigo, vou até aqui pra outra tela. Vem cá pra outra tela comigo aqui. Vamos passar aqui. Ali, olha só. A mulher mandou mensagem pro programa pra anunciar. Porque a cadela dela estava desaparecida. E foi encontrada lá no bairro de Flores. Rapaz, na zona leste? Não. Flores é o quê? Zona centro-oeste. Centro-oeste. Centro-oeste, isso mesmo. Quem traz os detalhes é ele, né? Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Olá. Conhece, Gichel, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Nós estamos na rua Judo Barata, o bairro é Flores, que fica aqui na Avenida das Torres. A matéria de hoje é um tanto quanto diferente. Mas diferente pra quem não sente amor por um animal de estimação. Aliás, tem gente que dá muito mais valor ao animal de estimação do que propriamente um ser humano. A gente sabe que o ser humano, ele é incompreensivo, às vezes ele é alterado, às vezes ele muda, né? De comportamento. E o animal não. O animal mesmo com fome, ele é dócil. E aqui nesta casa onde eu estou, na casa número 5, tem esse casal. E eles têm dois animais de estimação. São dois cachorros. O cachorro e a cachorra. No último sábado, por volta de 8 horas da noite, enquanto o proprietário da casa saiu, a cachorrinha escapuliu por aqui. E desapareceu. E a dona ficou desesperada. Salve, mas nem comendo direito. Nem dormindo. Felipe, como é que é sair de casa e trabalhar, tendo em vista que é uma filha, né? Uma filha de vocês, sendo um animal, mas desapareceu. É, realmente é bem complicado. A gente já tem 7 anos que a gente tem esse animal, praticamente ele já é da família. Minha esposa chorando todo dia, né? A gente sente falta, já faz parte da família e graças a Deus hoje, ó, ela apareceu. Qual é o nome dela? Marie. Pois é, então veja bem. Esse sorriso aqui que tá no rosto agora, que vai no nome da tua esposa? Karina. O sorriso que tá no rosto da Karina? Não era esse não, gente. Ela já tava chorando, sem ele se alimentar. Eu conversei com ele por telefone. Ele precisava ler. Tá difícil. Qual o sentimento de ter Marie de volta? Só alegria. Só alegria. A gente não tava nem dormindo direito, gente. Comendo, nada. Todo mundo tava desesperado. Só chorava. Porque ela é que nem uma filha mesmo pra gente. Acho que quem ama os animais entende o que a gente passou esses dias. Eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a todo mundo que compartilhou. O Deco tava inconsolado. Precisava ver chorar. O Deco tava triste. O Deco chorava todo dia. A gente sabe o que que é? O sentimento de quem tem amor pelos animais é esse aqui, ó. Quando eu comecei a matéria, eu falei pra você que essa matéria era um tanto quanto diferente. É diferente sim. Porque tem animal que merece mais respeito e consideração do que excesso de seres humanos. E esses aqui, ó, são os animais que são os filhos do casal aqui. E a gente fez questão de vir fazer essa reportagem. No momento que a gente tava vindo pra cá, ela tava desaparecida ainda. Foi no momento que a gente chegou, que encontraram, né? Interessante isso. Exatamente. Exatamente. Já foram chegando, trazendo sorte aí pra gente. Tá certo. Então, bom, gente. Fica aí o casal do Deco e da Marie. E o teu nome? Karina. Karina. E o Felipe. E o Felipe. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul. A felicidade voltou a pairar nesta casa, número 5, aqui no bairro de Flores. E as imagens de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. Olha só. A Camil, ela ainda tava desaparecida. Chegando a nossa equipe. É verdade. Encontraram. A Vanderlei foi chamada pra noticiar uma notícia triste. Acabou noticiando uma notícia boa. Será que é pé quente a nossa equipe? Exatamente. É pé quente, né? Acabamos o programa hoje com essas imagens, é muito boa. Quero dizer o seguinte, aí a Karina, né? Se não me falha, Karina, o nome da dona aí da cachorra, tava triste, mas eu acho que tava mais triste, era ele e o marido dela. Porque ela não estava se alimentando, consequentemente não estava fazendo outras coisas. Espero que hoje vão comemorar a noite. Hoje é noite, vão comemorar aí. Muito bem. Pra sempre, meu povo, 10h59. Fique tranquilo, não faça nada de errado e antes pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Fique tranquilo. Fique tranquilo.